Música Excelente, porque depois de quatro mandatos, o quinto mandato, a gente adquire, claro, uma experiência que vem quadruvar com a nossa vontade de fazer o bem, de trabalhar com correção, clareza, profundidade, atendendo aos desejos dos cidadãos que nos elegeram. Portanto, eu estou muito motivado, muito alegre, porque muita gente quis estar aqui. No caso dos deputados estaduais, só 70, uma multidão de pessoas. A gente fica triste, porque não dá para todos, mas já que Deus nos permitiu vir aqui, e está aqui representando o nosso povo, eu o faço com prazer e muita alegria do coração. Música